Alô internauta do nosso site Web Euclides, lembrando a todos vocês, entrando aqui ao vivo com a informação importante Olha, o número do mergulho está clonado, viu? E não só do mergulho, como do cacique Flávio, vereador aqui da nossa cidade E eles estão mandando mensagem, ó, acabaram de mandar mensagem aqui agora Então compartilha esse vídeo para que as pessoas não caiam nesse golpe, ó Ó, tá vendo? Mandaram para mim aqui agora essa mensagem, ó Tá vendo? Mergulho, olha aí, ó Número mandando aqui agora Então trazendo essa informação aqui para você que tem o contato do mergulho É, então para você que tem o contato do mergulho aí Não é o mergulho que está mandando mensagem Acabou de mandar mensagem aqui para a gente O número também do vereador de Euclides da Cunha, cacique Flávio Também está clonado e estão pedindo dinheiro Eu falei que ia depositar, ó, só que eu já sei que é golpe, né? Mas você fique atento aí, aqui na nossa cidade Número do carcique Flávio e também do mergulho clonado Gente, compartilha esse vídeo aí, gente, para as pessoas não caírem no golpe Aqui em Euclides da Cunha Estão mandando agora, agora mesmo, acabou de mandar Eu falei aqui que ia depositar, claro Eu não vou depositar, né? Mas compartilha esse vídeo aí para as pessoas não caírem nesse golpe Muitas pessoas caem no golpe Então é urgente, gente Compartilha esse vídeo, não deixe de compartilhar Porque muitas pessoas conhecem o mergulho Conhecem o cacique Flávio aqui na nossa cidade E podem acabar aí caindo nesse golpe, né? Caindo nesse golpe Essa reportagem tem sempre o oferecimento da Real Calçados Que vai ter a partir de quinta-feira, dia 29, 70% de desconto Acabaram de mandar para mim aqui O celular dele ainda continua aí clonado O do cacique Flávio também, o celular clonado Então preste bem atenção aí, viu, gente? Bora ver, meu querido Celular clonado, hein? Clonado aí Compartilha o vídeo com seus amigos Para que seus amigos não caiam nesse golpe, gente É urgente Eu peço a você Compartilha o vídeo para que nossos amigos Nossos conterrâneos não caiam nesse golpe, viu? Então compartilha urgente essa informação O celular do mergulho E cacique Flávio aí clonado Olha só Acabaram de mandar aqui, ó Tá vendo? Eu falei que ia mandar Ó, tá vendo? É, eles mandam sempre assim Tudo bem Eu falei, tudo bem Gostaria de pedir um favor Eu falei Pode pedir Eu já sabia que estava clonado, né? Você consegue fazer um pagamento para mim? É Amanhã Te repõe o valor? É Eu falei que sim, né? Claro Então, viu, gente? Preste bem atenção aí, né? Valdilene É Acabaram de mandar para mim Isso daí, gente? Então, tem pessoas que caem no golpe, né? Tem pessoas que caem no golpe, né? Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas para ficarem em alerta Anderson Santos Mandaram para mim Achei até estranho Isso, gente Isso aí Vocês estão ficando Nunca faça depósito Vamos trazer esse assunto aqui, gente Vamos trazer esse assunto em nome sempre do Comercial Macedo Aqui em Euclides da Cunha, viu? Então, preste bem atenção Não caiam nesse golpe Lembrando que a partir de quinta-feira vai ter promoções Até 70% na Real Calçados Então, fiquem atentos Compartilhe o vídeo, gente Para que nenhum euclidense caiam aí nesse golpe, viu? Caiam nesse golpe Ainda estão mandando ainda Tá vendo? Ainda estão mandando ainda É golpe Não caia Mergulho E do Cacique Flávio Celulares de mergulho E Cacique Flávio aí Clonados Preste bem atenção, viu, gente? Não caiam nesse golpe João Santos Boa tarde Diretamente de São Paulo Anderson Santos Mandaram para mim É... Também Achei até estranho Isso meio estranho É golpe, viu? Não caiam nesse golpe É golpe Então, preste bem Atenção aí, viu, gente? Fazendo Esse vídeo aqui É... Para alertar A população euclidense Viu, gente? Vamos dar aqui um giro Na nossa euclidense da Cunha Aproveitando Mais Celular aí Do Cacique Flávio E também Do mergulho Clonado Acabaram de me mandar Aqui agora Então, tome cuidado aí Viu? Essa reportagem Tc Para oferecimento aqui Da Agropet Tudo para o homem do campo E da cidade Então, preste bem atenção aí Celulares do Cacique Flávio E também do mergulho Clonados aqui Em Euclidense da Cunha Estão pedindo dinheiro, né? Tem muita gente, rapaz Que cai no golpe Então, preste bem atenção Para você não cair Nunca deposite nada Para ninguém Se a pessoa quer um favor Você liga Fala com a pessoa Pessoalmente Aí... Pessoalmente não Liga Conversa, né? Por telefone Aí sim Caso você queira ajudar Aí é outra história Falando com a pessoa, né? Mas nunca Resolva Internet Viu? Fica o alerta aí Celulares aí Do mergulho Cacique Flávio Em Euclidense da Cunha Clonados Fica, ó Acabaram de me mandar A mensagem aqui Então, a gente Levando essa informação Compartilha esse vídeo Para que pessoas Não caiam nesse golpe Celulares de Cacique Flávio E também do mergulho Clonados aqui Na nossa Euclidense da Cunha Bandidos aí Tentando dar o golpe, né? E muitos caem Já vi muita gente Que caiu Nesse golpe aí Mas a gente Está informando Levando essa informação Para você Para você não cair Nesse golpe Não caiam nesse golpe Viu? É isso aí, galera Não caia Toma cuidado Toma cuidado Vamos ficar atentos aí Nunca faça Depósito, viu? Nunca façam Depósito Nunca façam Depósito, viu? Fiquem atentos Fiquem muitos atentos aí Fiquem muito atentos A isso aí, viu gente? Celular clonado Do mergulho E do Cacique Flávio Viu? Então aí, gente Preste atenção Celulares aí Do Cacique Flávio Cacique Flávio E mergulho Clonados Preste bem atenção Compartilha esse vídeo Tira o print aí Jogue nos grupos Que você está Compartilha em tudo Que é grupo Para as pessoas Não cair Nesse golpe Viu, gente? Então, valeu Forte abraço aí Fiquem todos com Deus E tome cuidado